Moçambicanas e moçambicanos, compatriotas, como tem estado a acompanhar o Covid-19 que já é uma realidade entre nós? O país e o mundo inteiro vêm sendo fustigados pela já declarada pandemia do coronavírus pela Organização Mundial de Saúde. O nosso país, ou seja, no nosso país, o primeiro caso foi registrado no passado dia 22, de março de 2020, tendo evoluído até hoje para oito infectados, sendo seis casos importados e dois de contaminação local. Em todo o mundo, esta pandemia já causou mais de 30 mil mortes e cerca de 650 mil infectados. Tendo presente a alta taxa de morbid mortalidade e o impacto social e econômico negativo que a mesma provoca, mostra-se necessária a implementação urgente de medidas de contenção e propagação da doença com vista a salvaguardar a vida e a saúde pública. As nossas autoridades de saúde, migração e segurança continuam em prontidão em todos os pontos de entrada e saída do país, como fronteiras terrestres, aeroportos e portos, visando controlar o movimento de pessoas provenientes de países onde já se registram infecções ativas para conter a evolução da pandemia no nosso país. Temos feito tudo para que o impacto deste mal seja mínimo em Moçambique e se assegure a sanidade e a segurança das comunidades. Como Governo, estamos a tomar as providências necessárias para assegurar todos os meios necessários, tais como profissionais de saúde, enfermarias de isolamento e equipamento de rastreio em prontidão para responder aos possíveis casos de contaminação. Nisto, reconhecemos ser imprescindível o trabalho de todos para o sucesso neste combate privilegiando a prevenção. A Comissão Técnico-Técnico-Científica, criada para o efeito, reunida no dia 25 de março, elaborou um relatório claro do ponto de situação, tendo fundamentado com rigor científico a proposta de introdução de medidas nível 3 na alerta do Covid-19 em Moçambique, de modo a fazer face ao elevado risco da rápida propagação desta enfermidade. A Comissão constatou que existirem ainda outros fatores que concorrem para acelerar a propagação comunitária do coronavírus, podendo comprometer a capacidade de resposta do país, tais como os mercados formais e informais e os transportes públicos de passageiros. Orientados pelo interesse supremo de salvaguardar a saúde pública de cada moçambicano e dos estrangeiros residentes do nosso país, decidimos reforçar as medidas de prevenção para fazer face a esta pandemia designadamente. Submeter a quarentena obrigatória a todas as pessoas que tenham viajado recentemente para fora do país ou tenham tido contato com casos confirmados de Covid-19. Proibir a realização de quaisquer eventos públicos ou privados, como cultos religiosos, atividades culturais, recreativas, desportivas, políticas, associativas, turísticas e de qualquer outro índole, exceptuando questões inadiáveis do Estado ou sociais. Limitar a circulação interna de pessoas em qualquer parte do território nacional. Disse limitar. Limitar a entrada de pessoas nas fronteiras terrestres, aeroportos e portos, exceptuando-se para razões de interesse do Estado, transporte de bens e mercadorias por operadores devidamente credenciados e situações relacionadas com a saúde. Encerrar. Encerrar os estabelecimentos comerciais de diversão, repito, de diversão ou equiparados ou, quando aplicável, reduzir a sua atividade. Encerrar. 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 do setor público e privado. Garantir a implementação das medidas de prevenção estabelecidas pelo Ministério da Saúde em todas as instituições públicas e privadas. Reconhecendo que as medidas acima aludidas e outras que venham a se mostrar necessárias, em função da evolução desta pandemia, restringe os direitos, deveres e liberdades fundamentais previstas na Constituição da República, sendo inadiáveis, só podem ser efetivas se todos colaborarmos. Em face desta situação, decidir convocar e reunir com os órgãos consultivos do Estado no Sambicano, preconizados na nossa Constituição designadamente, o Conselho de Estado e o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, para deles obter o aconselhamento necessário. Na sequência desse processo de consulta, permitam-me anunciar que, no uso das competências que a Constituição me concede, através do decreto presidencial, procedi à declaração do Estado de Emergência, observando os princípios de razoabilidade, sustentabilidade e proporcionalidade. O Estado de Emergência terá a duração de 30 dias, com início às 0 horas do dia 1 de abril e término às 24 horas do dia 30 de abril de 2020. A declaração foi ainda hoje, por mim, remitida à Assembleia da República para a ratificação. Nesta circunstância, nessas circunstâncias extremas, queremos continuar a exortar a todos para obedecerem incondicionalmente às autoridades que têm a missão de fazer cumprir as medidas tomadas, mantendo-nos calmos, serenos e vigilantes contra quaisquer sinais de perturbação da Ordem, Tranquilidade e Segurança Públicas, acompanhando a informação oficial divulgada pelas nossas entidades de saúde e da Organização Mundial de Saúde, redobrando a observância das mais alimentares regras de higiene individual e coletiva, denunciando, junto das autoridades competentes, quaisquer indivíduos que insistam em contrariar as orientações e medidas decorrentes do Estado de emergência, difundam informações falsas e boatos, procurem assambarcar e especular preços de produtos e bens essenciais do consumo e de combate a esta pandemia. Compatriotas, estamos conscientes que as medidas que estamos a anunciar poderão empatar as nossas vidas de forma negativa, tanto a nível nacional, a nível social, cultural quanto econômico. Porém, elas mostram-se necessárias para proteger a vida de todos e de cada um de nós, dos nossos filhos, dos nossos familiares e de toda a sociedade. Queremos reafirmar que, antes de tomar tão difícil decisão, fomos aconselhados pelos órgãos competentes, ouvimos o clamor daqueles a quem juramos servir, o nosso povo, e avaliamos os supremos interesses nacionais. Para além do decreto presidencial, que será público, trazer medidas orientadoras nos próximos dias, o Governo, através do Conselho de Ministros, dará conhecer as medidas específicas que todos devemos implementar na sequência da declaração do estado de emergência. Portanto, estamos na fase 3, a outra fase, que é a fase 4, que é o mais difícil daquilo que os outros denominam o bloco da aula. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para, de forma muito especial, apreciar a entrega e o trabalho abnegado dos profissionais de saúde que não têm medido esforço para garantir saúde e bem-estar de todos nós. A vós, funcionários de saúde, o nosso reconhecimento. Pedimos, pois, que nos unamos em torno deste supremo propósito nacional e universal. Compreendamos a pertenência das medidas, porque assumimos que todos amamos a vida e ansiamos tão rapidamente conter a propagação da pandemia do Covid-19. Muito obrigado pela atenção e, mais uma vez, agradecer a compreensão que temos tido e agora, nesta fase, saímos da fase 2 para a fase 3, essa fase da emergência, todos nós temos que observar estas medidas. Muito obrigado pela atenção, mais uma vez.